É a fábrica do sucesso e o tutuque na voz Elas gostam de pegar os pretos chique Elas gostam de tomar gelo com isso E no fim elas conhecem a minha suíte Hoje os favelados viram preto chique Elas gostam de pegar os pretos chique Elas gostam de tomar gelo com isso E no fim elas conhecem a minha suíte Hoje os favelados viram preto chique Hoje eu piloto só velar do ano E toda cidade eu tô roletando E pra quem pensou que eu não ia chegar Hoje estou no show e eu que tô cantando Hoje eu piloto só velar do ano E toda cidade eu tô roletando E pra quem pensou que eu não ia chegar Hoje estou no show e eu que tô cantando É mais um ano de vitória, é mais um ano de glória É mais um ano de história que eu tenho pra contar É mais um ano de vitória, é mais um ano de glória É, é, é mais um ano de pé É, 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 Deus que me mantém de pé Só fé Elas gostam de centavos preto chique Com 5k num bolso black sem limite E no fim elas conhecem a minha suíte Vou desfavelado, virou preto chique Elas gostam de centavos preto chique Com 5k num bolso black sem limite E no fim elas conhecem a minha suíte Vou desfavelado, virou preto chique É mais um ano de vitória, é mais um ano de glória É mais um ano de história que eu tenho pra contar É mais um ano de vitória, é mais um ano de glória É mais um ano de história que eu tenho pra contar É, é, é mais um ano de pé É, 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 Deus que me mantém de pé É, 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 Deus que me mantém de pé Só fé RG no beat E o Totoque na voz Pode esperar essa pancada que é sucesso Ou 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 Obrigado.